E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, hoje, galera, vai ser um monte de vídeo de last day, galera, o que eu puder trazer aqui, vou trazer pra vocês, valeu? Eu vou limpar agora o bunker aqui, vou dar aquela farmada básica aqui, show de bola, em busca das peças de torreta, galera, e vamos com força total, galera, mas antes eu gostaria muito de conversar uma parada com vocês aí, o YouTube só está levando meus vídeos pra vocês, deixando meu vídeo como recomendado se vocês rebrotarem o like, então arrebenta no like, galera, conto com o apoio de vocês, posso contar? Tá, então show de bola, agora rapidinho lá, um segundinho, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, marca aquele sininho lá pra receber notificações, tá, galera? O grupo do Facebook tá aí embaixo na descrição, corre lá pra fazer parte do grupo da gente aí, beleza? Deixa aquele like lá, galera, arrebenta, tá? E vamos lá, galera, vamos pro vídeo lá, sem enrolação, programação hoje vai ser vídeo direto às 12, 16, 18 e vamos 20, e vamos que vamos, galera, vamos que vamos aí, ó, minha moto tá assim, todo mundo sabe como é que tá minha moto aí, vamos invadir aqui, galera, vamos farmar tudo aqui, ó, no primeiro e no segundo andar, tá, galera? Vamos lá, pega aí, sem enrolação, tuba, sem enrolação, vamos com tudo aqui, tá, galera, que o tempo tá acabando do bunker, e eu ainda quero fazer um vídeo invadindo o... o quarto andar lá, tá, galera? Eu preciso das peças de... de torreta e vamos que vamos, tá, galera, vamos que vamos aí, vamos direto lá pro terceiro andar, cara, que a gente vai pegando pro terceiro andar e vai subindo, beleza? Porque não dá tempo de farmar tudo, beleza? Não dá tempo de farmar tudo, então a gente vai ter que subir, jogar pro... pro saguão, e depois a gente vem buscando geral aqui, tá, galera? Então vamos lá, rapidão, pra gente poder... pelo menos jogar aqui pra cima, né, galera? Eu acho que eu vou farmar tudo, vou deixar na bocada ali no... no primeiro piso, tá, galera? No primeiro piso, no saguão não vai dar, tá? E nem lá em cima, lá, que eu tô cheio de coisa lá na... na minhas paradas lá, tá, galera? Pega aí, ó, cartãozinho, beleza? Show de bola. E a gente vai equipando aí, viu? Repara que eu vim peladão aqui, ó, galera. Peladão mesmo, vamos botar essa paradinha de comida aqui, show de bola. A arma que for aparecendo a gente vai pegando, tudo que aparecer aqui a gente vai pegando, galera. Tudo que aparecer aqui, a gente vai pegando aqui, eu quero ver se tem coisa boa aqui. Vamos lá, vamos lá, beleza, show, estamos direto aqui no terceiro piso. Vamos que eu pego esse candango aí, galera, deixa o like, galera. Vamos lá, que o Tubarão hoje tá empolgado. Infelizmente, eu não pude trazer o vídeo das 16 horas, porque o meu Sony Vegas aqui de edição deu uma bugada, galera. Deu uma bugada aí. Porra, aí o Tubarão ficou boladão aí sem vídeo, cara. Porra, tristão, galera. Dois vídeos, todo mundo tá vendo que o Tubarão tá na uma pegada maneira aí de vídeo aí. Vamos que vamos, tá, galera? O bunker vai ser assim, galera. Vai ser assim. É... O vídeo não ficar muito grande, tá, galera? Então eu vou fazendo por partes, beleza? Eu conto com o apoio de vocês aí. Quem curtir desse jeito aí, deixa aí, hashtag curtir, beleza? Quem não curtiu, deixa assim, hashtag não curtir. Porque eu tô, a minha intenção é fazer tudo... Vários vídeos aqui pra vocês aqui, tá, galera? Melhor do que ficar fazendo vídeos de 30, 20 minutos. Eu penso dessa forma. Pode ser mais... Mais aproveitável aí, tá, galera? Vamos lá, vamos com tudo lá, vamos farmando ali. Será que tem peça de torreta ali, galera? A minha esperança é uma pecinha de torreta ali, ó. Vamos equipar aqui, ó, show. Já vamos equipar um casaquinho aqui, ó. E vamos pegar essas paradas aí, beleza, show. Vamos ver essa torreta aqui, galera. Essa torreta... Uh! Tudo que eu queria, galera. Eu não tinha feito teste ainda, tá, galera? Se vinha torreta ou não. Se vinha peça de torreta aqui ou não. Mas o tubarão curtiu, beleza, vamos lá. Galera, impressionante. O jogo tá ficando pesado aqui pro meu... Pro... 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 Eu queria pegar aquele galo cego ali, mas não dá, tá, galera? Não dá tempo. O... O tempo tá curto, mas vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aí. Pega esse escandango todinho aí. E, moleque! Aí sim, galera. Aí sim. Vamos direto aqui, ó. Vamos direto aqui no gorducho. Beleza? Três cartões vermelhos. Vai ter... Vai ter vídeo de abertura de caixote, tá, galera? Vai ter vídeo de abertura de caixote. Mas acredito eu que só no próximo... Na próxima invadida aí no bunker, tá, galera? Vamos lá que a gente... O tempo aqui é curto, galera. A gente precisa gravar mais e mais antes que o bunker feche. Que eu cheguei tarde do trabalho, galera. Deixa eu ver que horas tem aqui, ó, galera. Ó, nove e meia da noite eu tô gravando vídeo pra vocês, beleza? Opa, tá aqui, ó. Nove e meia da noite eu tô gravando vídeo aí pra gente poder... Fazer uma parada maneira, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Pega aí, ó. Beleza? Tô me começando a equipar nossas paradas aí, ó. Aqui só tem uma torreta, né, galera? Aqui só tem uma torreta. Geral dropou aqui, hein? Show de bola. Aí é show, hein? Vamos lá, beleza. Pega o gordão aí, ó, galera. Ó, ó. Ih, moleque! Seis cartões vermelhos, cara. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Pegou aí, ó, beleza. Vamos ver o que tem aí pra gente aí, ó. Lanterna. É, tamo pegando uns itenzinhos aqui. Meio que é trefezinho, hein, galera? Meio que é trefezinho. Vamos aqui. Será que tem uma cervejinha pra gente tomar aí? Pra pô, tá refrescado. Tá quente pra caraca, galera. Tá muito quente, moleque. Vamos lá. Aí, ó. Vem umas paradinhas ali, tá, galera? Vem umas paradinhas ali. Aquele feijão ali, ó. Dá pra eu colocar na parada do... Até aqui no nosso inventário aqui, ó, galera, ó. Dá pra colocar aqui no nosso inventário aqui. Show. Onde a gente bota a parada de comida. O que que tem aqui pra gente aqui, galera, ó? Tem bastante coisa aqui. O gorducha... Porra, pensei que ia ser um cartãozinho vermelho, né, galera? Nada. Nada, culpado. Nada. Mas tamo conseguindo dar uma farmadinha legal, né, galera? Tamo conseguindo dar uma farmadinha legal. Beleza. Pega tudo aí que tem direito aí. Vamos lá. Opa, calça. Nós botamos calça. Não sei se nós botamos calça. Mas a gente pega aí de boa. Tá maneiro. Pega o gorduchão aqui. Isso aqui devia ser o coronel, né, galera? Devia ser um coronel. Um cara sinistrão aí no jogo aí, né? Devia ser um... Sei lá. Aqui o big one devia ser o quê? O big one é o top 1, né? O big one que era o coronel. Verdade é essa. É o bicho mais terrível do jogo. Nem aquele candango ali do... Da parada ali da... Aquela... Aquele espaço ali que a gente ativa no modo hard. Era mais sinistro do que o big one. Ele não é mais sinistro que o big one, não. Vamos lá. Tá maneiro. Tão conseguindo farmar tudo aqui, ó. Dando tudo no nosso espaço aqui. Tá faltando uma botinha aí pra gente poder ficar maneiro, né? Ficar carne de pescoço. Vamos lá. Beleza. Eu tenho que testar ali, hein, galera? A máscara, né? A gente tinha que ver se mudou alguma coisa ali, né? Agora não sei. Vamos ver aí, galera. Vamos ver aí. Ó, estamos com 7 cartões vermelhos, 11. 10. Caraca, amarelo tá melhor do que o vermelho, galera. Impressionante isso. Beleza, beleza. Vamos lá. Não, rapidão. Vamos lá, vamos lá que a gente... A gente tem que, porra, tentar fazer uns 10 minutinhos aí. Vai apitar na casa do caramba, mano. Beleza, vai chamar. Caralho, olha o quanto tem ali, mano. Olha o quanto tem ali, ó. Ha, 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 moleque. Show. Beleza. A gente tem que desativar aquela parada lá. Que esse barulho, o barulho é chatão, mano. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui, ó. Estamos farmando muito, galera. Galera, se você sabe jogar bem aí, dá pra farmar esse bunker aqui gastando pouca coisa, tá, galera? Dá pra farmar gastando pouca coisa. Abrimos ali. Vamos nesse outro caixote aqui, ó. Rapidão, rapidão. Tuba. Beleza, beleza. A gente precisa farmar os dois andares, tá, galera? Farmar os dois andares. O vídeo ainda vai ficar um pouquinho grande, né, galera? O vídeo ainda vai ficar um pouquinho grande. Pô, cara. Peça de torreta ali ajudou demais, hein, galera? Que eu quero montar a nossa torreta, tá? A nossa torreta tá lá na nossa base lá. Não dá pra gente ver o que a gente precisa montar, galera. Não dá pra gente ver. Vamos jogar essa lata aqui fora. Beleza. Pega o cobre aí. O cobre não. O cobre é mole. Pega o... O droppou aqui. Não droppou aqui, não. Pega o... Até perdi o foco aí, galera. Até perdi o foco. Não sei nem o que é pra pegar. Nem sei o que é pra pegar. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Porque aqui a gente é carne de pescoço. Uh, moleque. Cartãozinho vermelho. Nove. Show de bola. Então, mais bonito com o que a gente tem guardado em casa, galera. A gente consegue alguma coisa aqui, tá, galera? Vamos lá. Rapidão aí. Não veio água, né? Não veio água pra gente. Ô, corre, filho. Corra. Show. Pega aí, ó. Beleza. Pega lá. Boa. Ih, moleque. Vamos beber uma água aqui. Vamos ter que comer uma lata de feijão, galera. Vamos ter que comer uma lata de feijão aí. Pra quem não viu o vídeo passado, é aqui, ó, galera. Você que tá começando e quer o banho ácido, é aqui, tá? Tem que zerar o bunker pra poder vir aqui de... De bloquear o seu banho ácido. Beleza, galera? Vamos lá. Beleza, rapaz. Tão farmando tudo. Vamos comer uma... Beleza. Que a gente pega e... E dá uma moral ali naquela parada ali, tá, galera? Dá uma moral naquela parada ali. Cartão vermelho. Show. Beleza. Olha isso, garoto. Vamos deixar tudo aqui nesse caixote aqui? Vou deixar tudo nesse caixote aqui. Que depois a gente pega e arrasta. Não, a gente leva pra lá, cara. Olha a glockzinha aqui, ó. Olha a glockzinha aqui, galera. O que a gente deixa pra trás, hein, galera? Eu vou deixar essas paradas aqui mesmo pra trás, beleza? Tá ali e depois a gente volta, tá, galera? Depois a gente volta. Vamos lá pro... Pro segundo piso lá. Depois a gente leva lá pra cima as paradas, tá? Olha... O que que eu vou fazer? Eu vou farmar, vou deixar tudo aqui no 3, que tem uns espaços maneiros. É... Era pra mim ter subido, né? Com as paradas ali no 3. Isso aí que... Que eu dei mole, né, galera? Vamos por aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui nesse espaço aqui do gordão aqui. Deixa eu tirar as paradas pra cá, beleza? Show. Cadê? Vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa de interessante aqui, né? Pode ser que... Que dê uma... Uma parada maneira aqui pra gente aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Parada de torreta não. Parada de torreta não. Beleza. Show. Isso aqui a gente deixa. Pega aí, ó. Show de bola. Beleza. Isso aqui a gente deixa ali. Show, 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 show de bola. Vamos beber essa parada aqui, galera. Vamos beber aquela parada ali. Que eu acho que aquela parada ali enche a nossa... Nossa parada aí, ó. Vamos ver. Já dá vontade de mijar. Já temos... Bastante... 36 só, galera. 36 só. Vamos lá. O ruim que... Porra, que que é isso, turba? Sacanagem. Deu mole, hein? Peguei a porra toda, galera. Pega aí, ó. Joga pra lá. Isso aí, garoto. Bebe aí. Não dá pra beber que... Qualquer... Qualquer lata que a gente bebe essa daí já dá vontade de dar um mijão, né, galera? Não tem jeito. Mas beleza, beleza. Aquele barulhinho chato da porra, né, galera? Ih, já tô fedendo, hein, galera. Já estou fedendo aí. E vamos lá, galera. Vamos lá. Isso aí, garoto. Vai devagarinho ali. E vamos farmando tudinho, moleque. Ô, porra. Ai, cara. Cara, essa cena aí é top, né, galera? É top demais. O cara não dropou nada aqui, cara. Que isso? Cartãozinho vermelho. Será que a gente consegue chegar nos 30 cartões vermelhos nessa farmada aqui? É impossível, né? É impossível porque... Ué. Não pegou lá, tá. É impossível porque... Lá no terceiro piso, lá nós não pegamos uma quantidade suficiente. Aqui a gente vai pegar. Duvido, galera. Duvido. Não tem como. Não tem como a gente conseguir pegar essas paradas todas. Vamos lá. Aqui tem outra torreta ali, né, galera? Ô, trolou bonito a gente aí, hein? Boa, Kifi. Tá de parabéns. Gostei. Muito top o que tu fez agora com a gente. Beleza. Pega aí, cartão verde. Pega esse caixote aqui. Esse armário, né, galera? Esse armário aí. Vamos lá, vamos lá. Ô, moleque. Vamos ver se a gente consegue farmar as paradas aqui rapidão aqui. Opa, água. Eu queria água, né, galera? Eu queria muito água aqui. Mas tá maneiro. Vamos lá. Os dois droparam ali, né? Esses itens aqui não mudam, né, galera? Não mudam. É impressionante. Sempre a mesma coisa, cara. Sempre a mesma coisa. Impressionante isso. Vamos lá. Beleza, gordão. Um freneticão ali. Deixou um cartãozinho amarelo pra gente. Vamos ver como é que a gente tá aí de cartão. 20 amarelo, 25. Pelo menos a gente consegue abrir aquelas paradas lá, tá, galera? De boa. Beleza. Pega aí, ó. Tá demorando a pegar, mas vamos lá. Aqui tem mais aqui, tá, galera? Porra, dropar esses dois andares aqui demora mesmo, galera. Demora. Tá? Demora que é complicado. Beleza. Ô, e aqui vem torre. Ah, não. Já tava, porra. Que susto, galera. Eu pensei que eu tinha pego peça de torreta ali. Mas vamos lá, vamos lá. Quero montar nossa torreta, galera. Quero deixar ela carne de pescoço. Valeu? Carne de pescoço. Não droparam nada aqui, opa. Que vergonha, mané. Esse gordão aí tá fedendo a peixe, mano. Tá igual o tubarão fedendo a peixe. Vamos lá. Quem lembra aqui daqueles bugzinhos que tinha aqui, galera? É, é, é. Várias vezes eu trouxe bug aí pro canal, tá, galera? Pô, tô sentindo falta aí dos bugzinhos aí. Vocês tiverem aí alguns novos aí. Deixa no comentário aí. Ajuda o tubarão aí, valeu? Ah, aqui já tá desligado, tá, galera? É agora, galera. Se a gente conseguir uma torreta aqui, a peça de torreta aqui. Vamos ver, vamos ver. Não. Caraca, galera. Trollou bonita a gente, hein? Não conseguimos peça de torreta aqui, hein, cara? Porra, impressionante, hein? Isso tá maneiro. Vamos lá. Beleza, pegamos cutelinha ali. Beleza, show. Vamos por aqui, galera. Por que que a gente vai... Vai farmando de lá pra cá? Não. Na verdade, a gente... É, tinha que ser aqui. Tinha que ser aqui primeiro. Tinha que ser aqui primeiro. Rapaz, estamos pegando muita coisa, galera. Pena que não tem muito cartão vermelho. Pena isso, galera. Se tivesse os cartões vermelhos aí que a gente tava querendo ia ser top. É, vamos lá. Vamos lá que... Que não vai faltar... É vídeo hoje, galera. Não vai faltar vídeo. Beleza? Eu tô... Ah, não. Tem que pegar aqui as paradas aqui, ó. Que tem uma paradinha aqui. Ali é aquela parada do gás. Nós não fomos por ali, fomos pelo outro lado, tá, galera? Então, é essa parada aí. Beleza? Então, vamos lá. Pega aí, ó. Show. Show de bola. Aqui não tem. Ali é do gás. A gente tem que vir por aqui que a gente pega e encerra nosso vídeo lá em cima, tá, galera? Encerra nosso vídeo lá em cima. Opa, passei direto. Nesse espaço aqui a gente vai ficar um pouco lento, né, galera? Tem dois... Tem três... Na verdade, tem duas, né? Porque um eu já peguei lá, né? Um eu já peguei lá. Beleza? Show. Dropou. Sempre dropa. Pena que é cartão amarelo, né, galera? Esse aqui dropou vermelhinho. Show. Vamos ver o que tem aqui. Aqui costuma ter umas paradinhas legais, tá, galera? Costuma ter uns bagulhetes legais. Beleza. O que eu vou fazer? Vamos deixar esse lixo pra lá. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Show de bola. Isso aí, ó. Isso aí, garoto. Isso aí. Pega tudo que tem direito aí. Opa. Joga pra lá. Essa calça aqui eu quero. Essa calça aqui eu não quero. Beleza, beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos assim. Vamos assim. Depois eu volto aqui e pego o restante. Porque ainda tem muita coisa pra gente farmar aqui, galera. Muita coisa mesmo. Cartão vermelho. Pô, amarelo, cara. Porra. Esse esgordão aqui tá fogo, mané. Tá fogo, mas não tá ruim não, tá, galera? Não tá ruim não. Não vamos reclamar não porque tá maneiro, beleza? Show. Vamos deixar essa paradinha pra trás. Depois eu volto e pego. Entendeu? Corra, esse ferro aí, tá vendo? Eu era pra ter deixado espaço ali. É, eu não curti muito essa farmada não, tá, galera? Pegamos o item que não acaba mais, cara. Pegamos o item que não acaba mais, mas não curti muito essa farmada. Vamos jogar essa parada pra cá? O ferro a gente precisa, tá, galera? O ferro a gente precisa. Que o ferro é muito interessante aqui pra gente aqui. Pega esse gordão aí, cartão vermelho. Show. Dropou bonito aí, galera. Dropou bonito. Vamos lá, pega esse gordão aí, ó. Pensei que aquele gordão tinha dropado, não dropou nada, galera. Não dropou nada. E vamos lá, vamos que vamos. Pensei que não tava gravando, cara. Porra, ia ficar boladão se não tivesse gravando, hein, galera? Beleza. Show de bola, galera. Esse vídeo aí. Nós farmamos tudo que tinha direito aqui, ó. Tem os itens aqui pra gente poder pegar também, tá, galera? Pega tudo direito aqui. Vou subir. E depois eu volto pra pegar o restante, tá, galera? Cadê? Vamos pegar essa tratadura aqui. Chave inglesa. Deixa essa tinta aqui. Pá. Deixa esse pano aqui. Vamos pegar essa lâmpada. Putelo. Vamos pegar essa vermelha aqui. Caraca, 15 dessa parada aqui. É top, né? 15 dessa parada aqui. O que a gente vai deixar pra trás, galera? Já sei. Já sei onde eu vou botar essa parada aqui, ó. Ó que lindo, galera. Ó que lindo. Show. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui.